Deixa eu falar aqui uma informação break news Opa Carilli e Santos já estão trocando contratos Opa Acabei de receber aqui hein Atenção Está muito próximo Está muito próximo Carilli dos Santos A multa foi resolvida E o treinador já troca contratos com o Peixe Então assim, é detalhe que falta para o Carilli ser anunciado como o novo técnico dos Santos Eu posso dizer aqui que será técnico dos Santos Está trocando o contrato Será técnico dos Santos Atenção Bomba Atenção quentíssima aqui ao vivo hein Bomba de André Hernando Fábio Carilli muito próximo de ser o novo técnico dos Santos Ele está trabalhando no Japão O Santos vinha negociando com o japonês Essa tentativa de parcelamento da multa rescisória Que é entre um milhão, um milhão e meio de dólares Que na conversão dá mais de cinco milhões de reais O Santos estava negociando desde a semana passada Tentou primeiro com o Thiago Carpini Houve um recurro depois daquele desentendimento Sobre como seria a composição da comissão técnica e da diretoria Principalmente na questão ali De como seria a função do Elano O Carpini recua O Santos já tinha na mesa Carilli e Carpini Avança em relação ao Carilli Ele já tinha dado sim desde a semana passada A principal entrave Era a multa rescisória Com o clube japonês Então vencida essa questão da multa Como o Hernando está trazendo agora a informação Muito provável então Hernando Que ele seja o novo técnico do Santos É isso? É isso Já estão trocando Minuta de contrato Trocando contratos Documentação para lá Documentação para cá Próximo Aí vem de novo uma outra mensagem Muito próximo Daqui a pouco a próxima mensagem vai ser crava aí Mas é Já dá Não, mas já é Já estava feito Já o negócio E o Carilli Queria voltar Ao futebol brasileiro Voltar ao Santos É um desejo Isso ele já me disse Um desejo Sentimento de que Ficou inacabado o trabalho no Santos Então o Carilli Volta ao Santos Muito porque ele gostou demais do clube Gostou demais da cidade E já queria voltar ao Brasil Só que o Carilli Não queria Sair pela porta dos fundos Do futebol japonês Porque quando ele teve os trabalhos aqui Até o do Atlético Paranaense Que não foi bem sucedido Foi o futebol japonês Que abriu as portas para ele E ele gostou muito daquele trabalho Então o Carilli É um pouco do perfil do Carilli É um cara muito correto Eu posso dizer isso porque Conheço o Carilli já há um tempo E ele não queria sair Pela porta dos fundos Então houve essa questão da multa Ficou arrastado É verdade Mas o Carilli Finaliza a situação dele E agora já está trocando ali As minutas de contrato Para assinar E ser o novo técnico do Santos Tentando descobrir aqui Só agora Quanto tempo Quanto tempo que vai Ser esse contrato Aí eu vou ver Se me respondem aqui Eu acho dois anos Porque o projeto O que o Santos precisa É subir E continuar O caminho Para ser campeão O Santos é o clube Que há mais tempo Não ganha o título Dos grandes clubes do Brasil O Santos é o que não ganha Título há mais tempo Santos e Internacional Os dois Não vencem desde 2016 Tem que ver se o Marcelo Teixeira Vai aceitar Os dois anos de contrato Mas o certo É dois anos de contrato O que você acha TVC Do Carilli no Santos Eu acho bom Eu acho que ele tem Uma frustração Dois anos de contrato É isso aí Eu acho que tem Uma frustração Do Carilli Da maneira como ele saiu Nós já contamos aqui Do entrevero Com o Edu Dracena O Carilli pediu Uma acariação Do Carilli Do Dracena Com o presidente Andrés Roeda E perguntou Na frente do presidente Sobre os Os reforços Que tinha pedido Para o Dracena O presidente respondeu Desses nomes Eu não estou sabendo não E o Carilli disse Então eu não posso Trabalhar com o Edu E isso criou Um mau estado definitivo E ele saiu 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 o Carilli O Andrés Roeda Depois disse O certo era Demitir os dois Foi o que disse O Andrés Roeda Sobre o episódio O Carilli Saiu frustrado Depois de apenas 27 jogos Foi um dos nove técnicos Sem contar o Kuka Que foi contratado Pelo Pérez Foi um dos nove técnicos Contratados pelo Roeda Em três anos Não podia dar certo E agora ele precisa De estabilidade O Santos sabe Que precisa dar estabilidade O Santos entendeu O processo Do Carpini O Marcelo Teixeira Diz que houve O mal entendido Do Carpini Mas ele sabe Que precisa deixar Mais claras As funções De Galo Marcelo Fernandes Zelano Cada um Assumindo o seu papel E deixar um técnico Que tenha Estofo Um técnico Que é campeão brasileiro Para comandar A reformação Que o Santos Precisa ter O Carilli Não parece ser Em primeira análise Um técnico Com o estilo Que o Santos Do Santos Gosta Mas se isso O Marcelo Teixeira Faz questão de dizer Não vão dizer Que um é ofensivo E o outro É defensivo Porque eu preciso De um técnico Que se adapte A característica Do elenco Que nós vamos montar E o Carilli Vai montar esse elenco Acho bom Informação aqui Ao vivo Para vocês Do internet Sobre um negócio Muito avançado Do Carilli É E aqui Estou aqui Não que eu não Esteja prestando atenção Do que o PVC Está falando E é de fato Isso mesmo A ideia é fazer Essa reconstrução E não à toa A gente já vê Uma lista de reforços Que o Santos Deve trazer E jogadores Muito com o perfil Do Fábio Carilli O Jorge É um jogador Que já tem uma história No Santos E vem de uma lesão E quer retomar O melhor momento De carreira O William Bigode É muito o estilo Muito a cara Do Fábio Carilli A tentativa De permanência Do Jean Lucas Também existe Essa possibilidade Então assim Ainda a questão Do Soteldo Que vai se discutir Se de repente Ele vai Diminuir o salário O torcedor Está fazendo pressão Ontem O Soteldo Postou uma foto Com os filhos Na praia Com a família E você vê Os comentários É só Reduz para ficar Reduz para ficar Reduz para ficar Reduz para ficar Da torcida do Santos Então é claro Que o Santos Vai fazer uma tentativa Porque é um jogador Muito bom Mas o mercado Está em cima Corinthians Grêmio Fala assim Boca Juniors Que agora tem Um novo presidente Que é o O Riquelme Então assim O cara Ele já Tem esse Domínio De que A lista de reforços Vai ser grande E serão reforços Muito com o jeito dele Com a cara dele Então por isso Também Já existe Esse avanço Nessa questão Para ele assinar O contrato de dois anos Muito bom A gente vai trazer Atualizações agora Dos nomes Desses jogadores Buscados O Soteu A gente tem Informação da Gabi Em relação a uma Negociação já Adiantada com o Grêmio E pode mover também O do de volante Do Peixe André Arnã Muito obrigado Pela participação luxuosa Aqui com a gente Mais uma vez Lembrando a vocês Videocast Estreando nesta quarta 10 da manhã Zona mista Com o André Arnã Primeiro entrevistado É o Júlio Casares Não será necessariamente Toda quarta-feira Mas a estreia Nesta quarta Às 10 da manhã Obrigado Arnã Valeu amigos Obrigado pelo espaço Mais uma vez Amanhã estamos de volta Com muito Mercadão da Bola Beijo Grande abraço Grande beijo A nosso querido André Arnã Trazendo informação Em tempo real Então Sobre a proximidade Do acerto De Fábio Carilli Como novo técnico Do Santos Muito próximo O Hernan Acabou de informar Para a gente Sobre a questão Da multa Que foi vencida A gente já vinha falando Desde a semana passada Dessa negociação Que o Santos Já havia feito Uma consulta Depois de uma proposta Começou a negociação Pela multa Agora o avanço Bem mais próximo De ele ser o novo Treinador do Santos Por dois anos Falando em Santos Aproveitando o gancho Que o André Arnã Deu do Soteldo Nossa Gabriela Brino Traz informação Do venezuelano Informação da Gabriela Brino Repórter que cobre O dia a dia do Santos Aqui no All Sport Santos encaminha Empréstimo de Soteldo E venda de Dodge Ao Grêmio Então é uma negociação Que tem o Dodge Indo para o Grêmio E o Soteldo chegando Na verdade O Soteldo indo Por empréstimo Para o Grêmio E a questão do Dodge Também encaminhada Nesse sentido Segundo a Gabriela Brino O Santos deve emprestar o Soteldo Até o fim de 2024 Valor de compra fixada Opção E salários pagos Pelo clube gaúcho E o Santos ainda deve Receber um ou dois jogadores Do Grêmio É a intenção do Santos Eu tinha ouvido realmente Que poderia entrar Algum jogador Nessa negociação A questão era Definir qual que seria Tem algumas opções Alguns dos nomes Que eu ouvi Mas ainda não dá Para falar 100% Porque eu não consegui Checar totalmente Mas teve um nome Pedido pelo Santos Que o Grêmio recusou Então tentando encaixar Qual vai ser Essa contrapartida E também Em relação ao Dodge Tem outros clubes Interessados nele Dodge Volante do Santos Que atlava No Fluminense O Dodge Tem essa questão Também envolvida Em relação ao Grêmio E o Santos Está imaginando E projetando Economizar cerca de Quase um milhão de reais Por mês Com as saídas do Dodge E do Soteldo O Santos precisa Diminuir sua folha salarial Afinal de contas Vai jogar a Série B Do Campeonato Brasileiro E só para emendar Sobre o Santos Também Tem várias outras Negociações em andamento O William Bigode Está com uma situação Avançada Porque ele deixou O Atlético Paranaense Vai ficar livre no mercado Já tem uma negociação Adiantada nesse sentido A gente trouxe também Hoje no blog Mercado da Bola Aqui no All Sport Sobre o Jorge Que é lateral do Palmeiras Estava emprestado Com o Fluminense Jogou no próprio Santos em 2019 O Santos está negociando A contratação Por empréstimo do Jorge O Jorge E o William Bigode Tem o mesmo agente O Eduardo Urano E são modelos de negócio Que o Santos está buscando Ou atleta em fim de contrato Ou por empréstimo Que é o que cabe No orçamento De um time Que vai disputar A Série B Do Campeonato Brasileiro Esses nomes todos Inclusive já chegaram A ser debatidos Com o Fábio Carilli Em meio a essa negociação Para ele chegar no Santos Como o André Arnã Acabou de trazer para a gente O que está muito próximo De acontecer Mercado da Bola Do Santos Dentro do que é possível Fazer PVC Não dá para fazer Também milagre Não dá Mas eu não gosto Dessas duas apostas Do William e do Jorge O Jorge não joga Há dois anos E jogou só quatro jogos Pelo Fluminense Teve uma lesão grave De joelho E ficou fora Durante toda a temporada Do Fluminense No ano anterior No Palmeiras Jogou mal Jogou pouco e mal Então eu não acho Que eu não consigo Confiar no Jorge Apesar do Jorge Ter tido uma passagem Boa pelo Santos Cinco anos atrás Em 2019 E o William É quase uma criptomoeda É uma aposta Porque ele não fez gol No Atlético Paranaense Embora ter feito No próprio Santos No 3x0 Na Arena da Baixada Curiosidade Das ironias Na penúltima rodada Do Campeonato Brasileiro Mas realmente Outra coisa que eu não sei É como é que está O relacionamento do William Com os jogadores Em relação a Tudo que aconteceu Como é que está O ambiente dele Investiário Mas enfim Eu não gosto Essas duas decisões Do Santos De trazer Jorge E o William Não Não consigo sentir firmeza Acho que você Não adianta contratar Para não resolver problema Não é fácil Contratar no mercado Não estou dizendo Que é fácil Mas são jogadores Que você traz Que parecem nomes Nossa vai voltar o Jorge Jogou tão bem aqui Faz cinco anos É Questão física Realmente é uma incerteza enorme Nesse caso do Jorge também E além desses nomes O Santos chegou a fazer Uma sondagem pelo Juliano Que saiu do Corinthians E o Dalbert Também lateral do Inter A gente trouxe informação Aqui durante o final de semana É outro nome Que está na mira do Santos O Dalbert também Não jogou bem no Inter Também não jogou bem no Inter Pode dar certo no Santos Pode Mas assim Não jogou bem no Inter E não fica no Inter Para a próxima temporada Isso está definido Não fica E não jogou bem Jogou três vezes no Inter E jogou mal É muito importante Olhar bem Esses jogadores do Grêmio Para vir Entender onde é que está Claro que a solução ideal Seria o Ferreirinha Que não é do Grêmio Que o São Paulo Está tentando contratar E que não é do Grêmio O Ferreirinha Tem a maior parte Do percentual Para os agentes Por isso também Que ele não fica no Grêmio Aí tem um monte De jogador Que funciona Para o Grêmio O Grêmio é o clube Que mais recicla no mundo Impressionante É É uma central Central de reciclagem Renato consegue Principalmente com o Renato Também Várias vezes já conseguiu Fazer isso com outros jogadores Em outros períodos Não